...atendemos 52 municípios, inclusive a Deus Alta, a Deus Alta não recebe e não atende nenhuma outra cidade porque não tem posto para atender. Então assim, os planos nossos, as receitas é um pouco maior, mas os problemas são muito maiores. Se multiplicam as demandas, né? Então assim, mas a gente tem trabalhado, a gente tem conscientizado, os prefeitos têm gradativamente, é entendido que são gestores e que precisam oferecer a sua cidade, ao seu povo, aquilo que tem de melhor. Então assim, para a gente, é importantíssimo, é importante todo esse processo, é importante toda essa condução, todo esse movimento em prol de uma cidade. É assim, a gente trabalha que seja o gosto de uma pequena flor que a gente planta, como a gente plantou aqui na entrada da cidade, aqui na BR. Falando disso, falando disso, o pessoal já está seguindo, eu estive lá, eu estive lá, eu estive lá anteontem, eu cheguei de Terezina, eu cheguei de Brasília, cheguei em Terezina meia-noite, cheguei em casa uma da manhã, quatro horas, eu cheguei em Caxias e recebi, tinha comprado umas sementes de onze horas, que a gente chama, das flores coloridas, que fica bem bonita e ramifica, e ela é resistente ao verão. E recebi, quando deu quatro da manhã, eu entendi, entendo que é o melhor horário para se plantar. Eu fui lá rapidinho, peguei lá, ninguém nem viu, eu não faço essas coisas com a intenção de me autopromover, porque nem filmei, nem estimei Terezina, nem nada, aí fui lá, acabei umas covinhas e plantei, comecei a plantar. Já passei lá hoje, dois dias... Já começou a brotar. Já começou, eu ou estou enganado, ou algum matinho, mas está lá. Mas já passei lá, de outros que eu plantei há dois meses atrás, já está cheio de flores, amarelas, azuis, vermelhas, brancas, que estão aparecendo. E isso para a cidade, uma cidade bem cuidada, dá uma demonstração... Dá um charme diferente, né? Dá uma exigência que o gestor tem. É a entrada da cidade, é assim, e para esse clima natal, não vou se oferecer isso. E como a gente viu, tem um lado ruim. Outro dia eu vi, outro dia eu vi um carro parando, o carro parando, disse, vai ajudar a plantar. Aí parou e eu encostei a pinça, está ajudando a plantar? As senhoras, não estou tirando, estou tirando para levar para a minha casa. Eu não quero contar lá para levar. Muito bem, muito bem. E assim a gente continua, eu quero dizer ao povo de Caxias, através da oportunidade que eu estou vendo através do Anarei FM, que é o povo do Maranhão e do Brasil. Que há condições, sim. Há condições de tirar essa concepção de que todo político é bandido, ladrão. De que quando você gerencia tudo na vida que você, tudo na vida, tudo na vida que você faz com amor, você faz bem feito. Rapaz... Eu não sou exemplo, não quero dizer que sou exemplo e libado para as minhas atitudes. O que eu estou fazendo é o compromisso de qualquer gestor que deveria fazê-lo. Agora, pela ausência de bons gestores, tudo que a gente faz, cara, a gente aparece muito mais do que os outros. Pela ausência. Parece uma novidade, né? Pagar em dias, embora Caxias pague antecipado, não é, não é, ali, é uma obrigação, não é favor, é obrigação. Assim, então antecipar a folha, isso já é uma demonstração de que Caxias, as folhas de que os recursos estão enxutos, que dá para pagar. Pagar, construir e oferecer. E a cidade não para as construções, as obras públicas dão continuidade, são contínuas no município. Aliás, aqui o tempo está, nós estamos quase não ensaiando o programa já, né? Já estourou! Já estourou! E aí, prefeito, a gente não falou aqui, ó, da reforma do SAMU, a gente não falou da reforma do PAN, eita... Mas eu queria que o prefeito, até a gente encerrar o programa, ele falasse de um assunto aqui que está nas redes sociais, está em Maranhão, tudo está falando. Na verdade, dois assuntos. Então...